O primeiro exercício que vou lhe passar é uma combinação entre as cordas 4 e 3, certo? Aqui nós vamos trabalhar na tonalidade de Mi menor. Logo, a escala de Mi menor possui as seguintes notas. Você tem a nota Mi, a nota Fá sustenido, a nota Sol, a nota Lá, a nota Si, a nota Dó, a nota Ré, e por último aqui a oitava seria a nota Mi. Ou seja, na escala de Mi menor nós temos apenas uma alteração, que é no caso o Fá sustenido, certo? A sua relativa maior é a terça do Mi. Então, Mi Fá sustenido, Sol. Logo, a escala de Sol maior possui as mesmas notas da escala de Mi menor, beleza? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido aqui e o Sol novamente. Então, ambas as escalas têm apenas o Fá sustenido como nota alterada. Beleza? Logo, eu vou pensar em conjunto de três notas, beleza? Pensando aqui em cordas 4 e 3. E o primeiro movimento que eu vou lhe passar seria a nota Mi, a nota Fá sustenido, Sol, aqui o Lá, aqui o Si e o Dó. Seria 2, 4, 5, 2, 4, 5. Aqui você tem já um pedaço da escala de Mi menor, onde você pode estudar apenas esse fragmento. Pois você, educando tanto o seu cérebro e a sua mão, a sua parte motora, tocando. Essa digitação de 1, 3, 4, certo? Isso vai aparecer muito nos solos e tudo mais. Então, este é o nosso primeiro exercício. Veja como eu faço este exemplo junto com o backing track. Esse exemplo também você pode tocar com ligado, certo? Então, você bate a primeira, liga aqui 4 e 5 embaixo também, ficando desta forma. Caso você queira, você pode utilizar até uma palhetada híbrida, tocando palheta e puxando aqui, no caso com o dedo 3, a corda 3. Beleza? Agora veja esse mesmo exercício com ligados.